Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o que é tráfego pago. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nesses tutoriais. O tráfego pago, como o nome dele já diz, é um tráfego, ou seja, acesso que você pagou para obter. Exemplo, você direciona público através de anúncios. Então o que você vai fazer? Você vai pagar um anúncio, você vai ter um anúncio, então você paga e tem acessos. Você pagou por uma plataforma, ela gerou anúncios dentro do que ela disponibiliza, e esses anúncios vão levar pessoas, vão levar um público para, por exemplo, uma página de vendas, pra sua loja ou site, ou até mesmo para o seu WhatsApp ou uma rede social. Então o tráfego pago, você paga, ele não é gratuito, você vai ter que desbolsar um valor, e através desse valor vai ser gerado anúncios dentro de alguma plataforma, que vai levar pessoas para terem acessos. Então você paga para obter visitas. E agora, quais são as plataformas pra você fazer tráfego pago? Existem diversas plataformas, mas as mais atuais e mais famosas e que tem melhores resultados são Facebook Ads, onde você faz os anúncios para público que acessa o Facebook e o Instagram. O Facebook Ads também é conhecido como Facebook Business ou Meta Ads, já que atualmente o Facebook se chama Grupo Meta. E para fazer anúncios pelo Facebook Ads, você vai acessar a plataforma do business.facebook.com, vai criar uma página, vincular o seu Instagram e tudo mais, e vai acessar o gerenciador de anúncios, e aqui você vai poder criar campanhas de vários tipos, como tráfego, engajamento, vendas, promoção do app, e o que você quiser através do Facebook Ads para o Facebook e Instagram. Temos também o Google Ads, onde você vai fazer anúncios para as pessoas que pesquisarem no Google. Então é através da plataforma do próprio Google Ads, então ads.google.com, onde você vai criar campanhas, e essas campanhas irão mostrar os anúncios no topo das páginas de pesquisa, quando alguém pesquisar, e você pode gerar anúncios que vão te trazer vendas, vão te trazer leads, vão te levar tráfego para o site, ou o que você quiser, através das pesquisas do Google. E esse aqui é um dos melhores tipos de tráfego pago que você pode fazer, pois o Google tem milhões de pesquisas todos os dias. Temos também um dos mais recentes, porém está dando muito certo, o TikTok Ads, que é a plataforma onde você vai criar anúncios para aparecer, enquanto as pessoas utilizam o aplicativo do TikTok. E por último, nós temos o YouTube Ads, que é praticamente, dependendo do que você for fazer, integrado ao Google Ads, mas é para os anúncios que vão aparecer no YouTube, podendo ser anúncio em vídeo, banner, ou qualquer tipo de anúncio que apareça, enquanto as pessoas assistem vídeos do YouTube. Mas assim como qualquer coisa, o tráfego pago tem vantagens e desvantagens, e eu vou mostrar para você. A principal vantagem do tráfego pago é que você tem resultados rápidos, ou seja, você paga para fazer anúncios, e no mesmo dia que você pagou, em pouco tempo, você já vai começar a ver os resultados, você já vai começar, dependendo do valor que você colocou, pouco acesso, porém você já vai ter acesso praticamente em poucas horas, depois que começou a rodar os seus anúncios. Entretanto, você tem um alto custo. A principal desvantagem é que, para você fazer um tráfego pago, você precisa investir dinheiro, e não é pouco. Então, para você começar a ter qualquer riso do tráfego, no tráfego pago, você precisa investir, por exemplo, no mínimo 20 reais abaixo disso, o tráfego diário vai ser muito pouco, então, para começar, 20 reais por dia, um exemplo, não é regra, mas é um exemplo em geral, então, acaba gerando um alto custo. Outra vantagem é o controle do público. Com o tráfego pago, você consegue colocar exatamente para quem você quer que o seu anúncio apareça. Por exemplo, você pode querer que você apareça apenas para homem ou para mulher, para pessoas mais novas ou para as pessoas mais velhas, para pessoas que, por exemplo, gostem de determinado assunto, que nem eu posso anunciar apenas para quem gosta de marketing digital, ou quem gosta de futebol, ou quem gosta de fazer skincare, qualquer coisa eu consigo botar anúncios exatos. Então, você tem um maior controle do público. Outra desvantagem é um custo contínuo. Então, o tráfego pago, você precisa estar a todo momento tendo um custo para gerar mais tráfego através dos seus anúncios. E se você parar de pagar o anúncio, você para de ter acesso na sua página de destino. Outra vantagem é a flexibilidade. Aqui você consegue mudar para quem você vai anunciar rapidamente. Então, você pode estar anunciando para o público e depois querer anunciar para outro que você vê que tem mais vantagem. Então, aquele outro público talvez traga mais vendas, por exemplo. Então, você consegue alterar rapidamente. Você tem a flexibilidade de alterar o público. E, por último, a desvantagem é um início desafiador. O tráfego pago requer que você estude, requer que você teste. Então, talvez não vai ser no seu primeiro anúncio que você vai vender. Às vezes, você tem que testar até descobrir qual é o melhor público para você anunciar. E, às vezes, você vai anunciar para pessoas que não estão interessadas. Então, você tem um pouco de desafio no início para aprender a mexer nas ferramentas. E qual é o público ideal que você quer estar fazendo esse tráfego para ter mais acesso. E se você vender algo, para ter mais vendas. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, eu peço que, por favor, deixe o like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.